Olá! Hoje nós vamos fazer um pirulito de bolacha com dor de leite. É uma ótima opção para fazer junto com as crianças. Meu nome é Chefe Juliana Budi e hoje nós vamos fazer um pirulito de bolacha com dor de leite. Mas antes, dê o seu like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Para fazer essa receita, nós vamos usar um pacote de bolacha maisena ou bolacha maria ou até bolacha de leite. Você escolhe a bolacha que você preferir. Eu vou dar a sugestão para fazer com cookies, que ele fica mais gostoso ainda. Um pote de doce de leite ou uma lata de leite condensado cozido em ponto de doce de leite. E 300 gramas de chocolate fracionado derretido. Eu gosto muito de usar um chocolate nobre, mas o chocolate nobre vai necessitar de um choque térmico. E hoje a gente tem marcas ótimas de chocolate fracionado, que para uma brincadeira com as crianças fica perfeito. E palito de sorvete ou essas pazinhas para mexer café. Para fazer essa receita é muito simples. É só pegar duas bolachas, passar dor de leite no meio de uma delas, fazer um sanduichinho, espetar o palito e depois passar no chocolate. Para deixar ainda mais bonitinho, a gente usa um confeito colorido. É muito simples de se fazer. E você pode aproveitar e colocar as crianças para ajudar, que eles vão se divertir e vão adorar comer depois. E aí Se inscreva no canal. Sempre depois do banho, colocar numa superfície com um plásticozinho pra secar. Enquanto seca os últimos que eu passei no chocolate, eu vou mostrar pra vocês como ficam esses pirulitos. Olha, que lindinha! E o mais legal é que você também pode usar pra festinha infantil, tanto pra decorar como pra lembrancinha. Embala em saquinho de celofane, dá um lacinho e coloca o cartãozinho de lembrancinha. Uma lembrancinha super acessível e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Conta aqui nos comentários o que você achou.